Que o Espírito de Deus te ilumine, nós estamos aqui no cenáculo do Espírito Santo para tentar despertar você que vem lutando na vida econômica, na vida profissional, mas a bola não entra, só bate na trave, você só chega perto do que quer, mas você não toma tosse. Nós estamos nos preparando para mover o mundo espiritual e o quase acabar, não é, bispo acelmo? Movendo, bispo Jacques, o mundo espiritual pode ter certeza que o quase vai ser exterminado, eliminado desta vida. Nós vamos estar nesta segunda-feira, o pasto Aldo, aqui no templo, vamos abençoar quem trabalha no ramo alimentício e vamos abençoar todos, mas o quase tem que acabar. Eu quero ver esse ano você comemorando vitórias, você vai abrir o tempo. Vou abrir o tempo às sete horas da manhã e estarei também às dez horas da manhã, bispo Marcelo. Meio dia e às dezoito e treinta, chegue cedo, por favor. Nós vamos estar às quinze horas, depois eu volto na vigília, vinte e duas horas, na Celso Garcia, seiscentos e cinco no Brás, determinando o fim do quase. Chegue cedo mesmo, porque nós vamos fazer isso bem no início. Até lá.